E a Lilian Silvestrini é uma das nossas personagens homenageadas para o Dia das Mães. Ela recebeu a equipe do Bora MS para uma conversa muito emocionante, cheia de lembranças do filho dela, o Breno. Um lugar simbólico. Esta praça leva o nome de Breno Luíde Silvestrini de Araújo, de 18 anos, e do amigo Leonardo Batista Fernandes, de 19. Os dois foram sequestrados após a saída de um bar. O alvo dos criminosos era a caminhonete que os jovens conduziam na noite de 30 de agosto de 2012, mas resultou na morte dos universitários. Quase 12 anos depois, o Bosque da Paz foi o espaço escolhido para uma conversa cheia de emoção e lembranças guardadas pela mãe de Breno. Ele era um menino totalmente da paz, ele era extremamente família, ele era bom o tempo todo. Eu não tenho nada para falar de ruim, tem gente que vai falar assim, nossa, não tinha defeito? Não, para mim não tinha defeito, né? Mas ele era um menino normal, tinha muitos amigos e, assim, ele era meio que o centro lá em casa da atenção, porque era o único menino e era o caçula, né? O Rubens trabalhava muito, parava pouco em casa, então assim, a gente ficava muito em torno dele, né? E tanto eu quanto as meninas, então assim, para nós ele era tudo. A psicóloga contou com uma importante rede de apoio. O consolo chegava até de outras mães. Foi nesse momento que surgiu um trabalho coletivo de reivindicações para chamar a atenção do poder público no combate à violência. Para ela, essa é uma luta que esbarra em muitos obstáculos. Falta tudo, falta tudo. A gente até tentou, né, através da associação fazer alguma coisa, mas a gente ficou muito claro, né, depois de alguns anos que ninguém quer fazer nada. As políticas públicas, elas não caminham nessa direção. Domingo vai ser mais um dia das mães sem a presença do Breno. Mas apesar da ausência do filho, a família encontrou novas formas de ressignificar o luto. No começo não foi difícil, foi insuportável, foi aterrorizante, foi doloroso. Tudo que, né, alguém quando perde uma pessoa que ama tanto como um filho, sente, né, mas graças a Deus, né, a vida ela se dá num dia depois do outro. E o coração vai acalmando e você consegue sobreviver, né. A gente vai sempre, no meu caso, né, vou falar de mim, eu sempre busquei, eu nunca fiquei assim, trancada lá em casa, num quarto chorando. Mesmo que eu estivesse chorando muito, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. E uma das coisas que, assim, eu sempre gostei de fazer, e daí eu intensifiquei, foi procurar ajudar outras pessoas. Rubens também compartilha memórias que preservam a imagem do filho mais novo. O garoto companheiro e brincalhão se faz presente nas palavras do pai. Ele era parceirão, e eu tenho até uma história engraçada, que ele já era adolescente, já era grandinho, e eu brinquei com as irmãs e com a mãe, dizendo, ah, nós vamos para o Pantanal dormir numa barraca, eu vou dormir agarradinho com o meu querido filho. Quando nós montamos a barraca, eu fui tomar banho, e quando eu voltei, ele tinha colocado todas as mochilas, as malas, no meio, dividindo o pai de um lado, o filho do outro, para não dormir agarradinho. Ele achou que era verdade, né? Esta mãe vivencia a dor que só a perda de um filho é capaz de provocar. A falta do caçula é insubstituível. Ainda assim, o amor materno reúne forças para atravessar a saudade e encontrar vida após a morte. Não tem jeito, tem que passar pelo luto. Tem gente que, assim, enterra seu querido e no outro dia volta para a vida que tinha antes. Vamos dizer assim, na prática, né? Na vida objetiva e prática, você pode fazer isso, mas internamente você não vai sobreviver, você vai adoecer, porque você precisa viver o seu luto. Então não é a mesma vida. Você tem que se reconstruir, você tem que nascer de novo. Chegou o dia das mães, tá? Não tem o Breno, mas tem a Paola, tem a Ana e agora tem a Vitória, a minha netinha, que é o meu sol. Então, assim, quando eu acordo, eu faço minhas orações, lembro dele. E lembro dos outros. Quero desejar aqui, em nome da minha mãe, a dona Vânia, um feliz dia das mães para todas as mães, para que a gente possa abraçar, beijar, para que a gente possa trocar uma mensagem de afeto, de amor e de carinho, né? Mais valioso do que o dinheiro é o tempo. Porque o tempo passa. O dinheiro que você perde, você recupera. Mas o tempo não. O tempo que passou, passou. Então, aproveite esse final de semana, se você puder, abrace, beije bastante, esteja perto da sua mãe e diga o quanto ela é importante na sua vida. Não existe mãe perfeita. Existe a melhor mãe, que no meu caso é a minha e que no seu caso é a sua. Semastero, que no seu caso é a minha. Obrigado.